No vídeo de hoje eu quero falar sobre qual a diferença entre ter o testemunho e ser a própria testemunha. Às vezes as pessoas elas confundem, trocam as palavras e ela diz assim, se eu dou testemunho, eu sou uma testemunha de Jesus, né? E gramaticamente tá certo, se ela dá testemunho, então ela é uma testemunha de Jesus. Mas na prática e no mundo espiritual não funciona desse jeito e não funciona dessa maneira. E eu vou mostrar pra você a diferença dentro da palavra de Deus pra que você tenha o seu entendimento aberto e nunca mais você venha se confundir entre ter testemunho, tá? E ser testemunha. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos dois pontos importantes que eu vou destacar no vídeo de hoje. Eu quero pedir desde já, aqui embaixo, você vê, inscrever. Clique nele agora se você ainda não se inscreveu e se inscreva no nosso canal pra você receber orações e mensagens todos os dias que irão abençoar a sua vida espiritual e vai despertar a sua fé. Aqui embaixo ainda, você vai ver um joinha, que é o gostei. Quando você clica no joinha, você manda uma mensagem positiva pro canal do YouTube e ele então vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas e outras pessoas serão abençoadas, tá bom? E se quiser, ative o sininho de notificações pra você ser lembrado quando os vídeos, as mensagens forem postadas aqui no nosso canal. Eu tenho orado por todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Eu tenho orado por você que acompanha os nossos vídeos para que o Espírito de Deus venha abrir o seu entendimento e, sobretudo, falar com você. Vamos lá. Quando nós lemos a respeito dos heróis da fé, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, nós encontramos uma referência bíblica fortíssima, onde ele diz assim Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, tá? Então, a fé fez com que bons testemunhos fossem produzidos através dos heróis da fé. Então, vamos falar desses testemunhos. Pela fé, o mar vermelho se abriu. Olha o testemunho, não é? Pela fé, Josué orou e o sol parou. Da mesma maneira que Moisés orou para que o mar se abrisse, usou a fé. Da mesma maneira que Josué usou a fé para que o sol parasse. Da mesma fé e com a mesma fé que Davi usou contra o gigante Golias, e ele foi derrotado e vencido. E essa fé que nós vemos nos antigos, não é somente a fé de conquistas, de realizações, de bênçãos, de milagres, tá? Mas a fé que fez com que eles suportassem situações difíceis. Então, essa fé é o que produziu na vida deles o milagre. Então, a pessoa, ela tem o testemunho para dar por causa da fé. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa contando, olha, pela fé eu fui curada de câncer. Ela tem um testemunho. Pela fé, eu alcancei a prosperidade. É o testemunho dela. Pela fé, a minha família foi transformada. Pela fé, o meu casamento foi transformado. Então, as armas da fé que ela usou, deu a ela o testemunho. Então, a pessoa, ela tem um testemunho para contar por causa da fé. Então, a palavra diz, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, eles tiveram o testemunho para dar por causa da fé que eles manifestaram na palavra de Deus. Imagine você, um homem, como eu, como você, um ser humano, invocou a Deus para que o fogo descesse. Esse Deus respondeu, fazendo o fogo descer, que foi Elias, o profeta Elias. Foi pelo quê? Foi pela fé. Olha o tamanho do testemunho desse homem por causa da fé, o poder da fé. Então, nós pontuamos a pessoa que tem o testemunho. E voltamos à pergunta do nosso vídeo, qual a diferença entre ter o testemunho e ser uma testemunha? Então, eu já mostrei para você como ter o testemunho e o que é ter o testemunho. São as bênçãos que nós conquistamos através e por meio da nossa fé. Agora, vamos falar de ser uma testemunha do Senhor Jesus, tá? A palavra diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, aqui, ele não faz referência, ele não está dizendo que a pessoa vai ter um testemunho. Ele está dizendo que a pessoa vai ser uma testemunha. Ou seja, a vida dela, o caráter dela, a transformação, a sinceridade, a verdade, a simplicidade. Isso vai dar testemunho de Jesus. Completamente diferente de ter o testemunho. Para você entender melhor sobre isso, quando no livro de João a palavra diz que um dos discípulos, ele pediu a Jesus que mostrasse o Pai. Mostra-me o Pai, né? O nome dele era Felipe. E a palavra diz, Ele falou pra Jesus, olha, eu quero ver a Deus, né? Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu sou uma testemunha do Pai. Ele já tinha, Felipe, já tinha visto grandes milagres que Jesus tinha feito pela fé. Ele viu a cura do cego, ele viu a cura do leproso, ele viu Jairo ressuscitar, ele viu. Ele viu quando Jesus fez milagres extraordinários. E mesmo vendo os milagres extraordinários, ele perguntou a Jesus, mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai. Pra você ver a diferença de ter o testemunho e ser a testemunha. Jesus mostrou muitos testemunhos do poder de Deus. E do seu próprio poder, porque ele era Deus. Ele mostrou muito do poder da fé. É ou não é verdade? Mas o discípulo falou, eu quero ver o Pai. E Jesus disse, ele está dentro de mim. Então, você ter o testemunho pra dar, é você dizer, eu tenho uma cura pra contar, eu tenho uma libertação pra contar, eu tenho uma transformação de vida pra contar, eu tenho uma grande bênção na minha vida financeira pra contar, eu tenho muitas vitórias pra contar. Então, isso é ter o testemunho, graças a Deus. Agora, ser a testemunha é algo que acontece dentro de você. Então, você mentia, não mente mais. Você xingava palavrão, não xinga mais. Você era uma pessoa mau caráter. Você passa a ser de caráter. Você era uma pessoa totalmente rancorosa, vingativa. Você mudou, você não tem mais rancor. Você não é uma pessoa vingativa. Quer dizer, você passou a ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. Quem olhar pra você, vê Jesus. Não porque você se tornou uma pessoa perfeita. Mas vê a sua transformação. Entende? Vê a sua mudança. Então, tem gente que tem o testemunho pra dar, né? Por causa da fé, ela conquista. Mas ela não é uma testemunha de Jesus. Porque ela dá um mau testemunho no trabalho, em casa, na família, com as pessoas que são próximas a ela. Não é? Agora, quando você tem o Espírito de Deus, quando você tem uma aliança com Jesus, então você passa a ser uma testemunha de Jesus. E isso é o mais importante. Quero deixar isso claro. Isso é o mais importante. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu não tenho, o Bispo Márcio, um grande testemunho pra dar. Eu não tenho um grande testemunho pra dar. A minha vida financeira ainda não mudou. A minha família ainda não se converteu. Eu ainda não alcancei a cura que eu tenho pedido a Deus. Então você ainda não tem o testemunho pra dar. Mas se você já é uma testemunha de Jesus, tá excelente. Eu não estou falando isso pra acomodar você. Você tem que continuar usando a fé. Mas pra você ficar em paz. Porque mais importante do que ter o testemunho, é ser uma testemunha de Jesus. Eu já vi pessoas me perguntando assim, minha família não é convertido. Eu não deveria falar de Jesus pra outras pessoas dizendo que Jesus salva a família se a minha ainda não foi salva. Pessoas que dizem a minha vida financeira ainda não mudou. Como eu posso falar que Jesus prospera pra outras pessoas? Como é que eu posso evangelizar outras pessoas? Como é que eu posso anunciar que Jesus cura, prospera, transforma, se eu ainda não vi isso acontecer na minha vida? Esqueça isso. Porque o maior milagre que aconteceu na sua vida foi da salvação. O maior testemunho que você tem pra dar é que você foi salvo, tá? E porque você foi salvo, você é uma testemunha viva do nosso Senhor Jesus. Esse vídeo abençoou você, então eu pediria que você compartilhasse com o maior número de pessoas. Você que tem um grupo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, compartilhe esse vídeo. Faz um propósito com Deus, pelo menos com umas 10 pessoas, 20 pessoas. Você vai compartilhar esse vídeo, você vai abençoar a vida delas, tá? E se ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho notificações pra você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. Ah, e não esqueça que é muito importante você apertar aqui embaixo o joinha gostei e dar o seu like pra que outras pessoas sejam abençoadas como você acabou de ser. Tchau. Tchau.